Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H1Z1, galera, Battle Royale, e dessa vez eu tô com a presença ilustre do nosso amigo Jabuti. Fala Jabuti! Oi pessoal, mano, só queria dizer que essa partida foi a melhor partida ever, velho, na moral, muito bom. Só teta, treta o tempo todo, quer dizer. Exatamente. E cara, foi sensacional, vocês vão ver desde gringuei, a TV, airdrop, é mais o que que rolou, F6 também, eu não vou dizer quem foi que fez F6, né, Jabuti, pra não estragar a surpresa, mas eu espero que vocês gostem desse vídeo, galera, continua aí, foram 40 minutos de pura adrenalina o tempo todo e o final foi foda também, foi épico. Foi, demais, velho. Então beleza, cara, só deixa de agradecer, não deixa de agradecer a participação do Jabuti, pra quem não conhece o canal dele, tá aqui na descrição, cara, muito foda os vídeos dele, muito engraçado. Não, deixa de participar no canal dele também. Valeu, galera, valeu, Jabuti, vambora! Oh, vamos lá, teta! Bom, meu irmão, tamo caindo aqui em Pleasant Valley, você tá me vendo, Jabuti? Bom, tô te seguindo, já tô te seguindo. Meu irmão, vamos pra teta direto? Bom, bora, velho. Aquela vez, se deu azar, mas ó... Opa, aí sim, vamos direto pra teta. Treta! Vamos lá, direto pro centro. Vem, me segue, me segue, me segue, me segue, vem pra cá, esquece, vem pra cá, tá me seguindo? Tô te seguindo. Vamos cair nos trailers, que ele é mais tranquilo, entre aspas, pra gente pegar item, tá? Vem na diagonal que tu vai mais rápido. Meu irmão, vambora, meu irmão, tô te esperando aqui embaixo, já caí. Tô indo na diagonal boladona e caí. Show. Peguei a Magnus, não tem munição de Magnus ainda. Você tá em corda dos trailers? Nossa, tá muito nublado hoje, velho. Tá, essa partida agora ficou nubladona. Ah, isso é bom e ruim, você não vai parar pra pensar. Com certeza. Deixa eu ver, tá, já tô com um caça-pete. Peguei a doce, doce. Beleza. Tem mais riquinhos aqui na mesa, pega, meu irmão. Boa, meu irmão. Show de rola, ô, show de bola. Nossa, podia ter sido uma K, mas tudo bem. Aqui tem mochila, pega aí também. Tem, tem. Opa, 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 tiro, cuidado. Opa, tiro, tiro. Deixa eu pegar a mochila bolada. Peguei. Ah, mochila normalzinha ali, boa. Tá ruim, não. Jabuts. Tá na hora a gente ralada aqui, meu irmão. Vamos só ver se tem alguma coisa aqui no meio desse campo aqui. Tem mais riquinhos sobrando. Boa, boa. Pega as balas dela tudo, mano. Só perdendo. Mano, que sorte, véi. Duas riquinhos de início. Eu tô confiante nessa, hein? Meu camarada, vamos pra cá, cara. Larga esse C-Planet Vale. Vamos subir aqui no mato. Vamos pra uma casa ali em cima que pode ter carro. Ó, tô com cabeça de pirulito aqui, hein, mano. Que delícia, hein, cara. Essa cabeça de magneto aí, hein. Boladona, véi. Se não tiver munição, cara, joga... Torce a arma dos caras, tá ligado? Muito bom. Mano, pior, véi. É, pior que, mano, eu tô confiante. Olha isso, cara. Você tá de shotgun e de M4, não tá? Tô, show de shotgun e de M4 e um revólver sem bala. Aí, fechou, véi. A shotgun pra abrir os lugarzinhos por lá e M4 pra gente atirar de longe já era. Show de... Show de bola, cara. Eu registravo na palavra... É bola, bola, bola. Caceta, hein, mano. Pior que ainda não se resolveu, né, véi, o bagulho da ebola, né, mano? Não, é verdade. Caralho, baduntz. Mano, o pior, véi, é que depois sumiu da mídia, véi. Nossa, viralizou. Viralizou e aí tirou, né? Tipo, bizarro, né? Ué. Meu irmão, pega o kit magic aqui pra você. Calma aí, cadê, cadê? Eu peguei. Eu vou entrar nessa porra. Bora, vai. Vou entrar junto. Alá, alá, que boa... Ah, não, tá de boa, tá de boa. Ah, tem bala pra uma pistolete. Ah, não, aquela pistola... Ah, não, essa pistola não é tão ruim, mas... Ah, sei lá. Não tem nada aqui. Então, vou jogar essa pistola lá fora e vou pegar essa M9 aqui. Beleza. Tem mais bala daquela só M1... M191, tá ligado? Não, pode pegar pra você. Eu tô com a M9 aqui. Ah, de boa. Tô de boa. Não tem nada aqui. Eu tô olhando a retarguada. Retarguada, é certinho. Sim, bora, bora. Sim, bora, bora. Vem pra cá, que tem uma outra casa pra essa direção aqui. 77 players, hein? Morreu 20 em questão de um minuto. Agora tá 76, ó lá. Opa. Tomara que a gente chegue ali no final, hein, irmão. Eu lembro quando eu caía do paraquedas e já morriam uns 10 juntos, velho. Por causa que tinha um bug, né? Vai se matando no paraquedas mesmo, cara. Vai jacando pedra na cabeça. O gás tóxico não coisou ainda não, né? Não, ainda não. Tem um tempinho. Aqui tem outra casa, se não me engano, ali na frente. Não tem carro. Mas não tem carro, mas tipo, pode ter arma, de repente colete. Pô, imagina uma casinha bolada. Já é. Show de bola. Tá bem nublado, não dá pra ver muito bem não, mas ali tem um telhado dela ali na ponta. Cara, mas você acredita que eu curti, velho, esse estilo nublado? Porque, pô, ele tá andando aqui de boa. E imagina, na outra montanha tem outros caras andando de boa, tá ligado? Sim, fica um clima bem interessante, né? É. E o bom é que não dá... Não, o bom não. O ruim é que não dá pra ver o gás direito, né? Ah, isso que é. A mistura, a porra toda. Tu não sabe se é peso, se é gás. Ai, caceta, velho. Ó. Ah, não acredito. Tem uma TV ali, tem um quadriciclo pra gente ali. Meu Deus do céu. Jesus, Jabuti, olha só. Vamos fazer um pleno quadriciclo bolado. Jesus do céu, Jabuti. Ó, já vou entrar na casa só por Deus aqui, hein? Tá, eu vou tirar tudo que ele tem aqui. Uh, M4 aqui. Doze, eu vou pegar doze pra mim. Pega, pega. Ó, eu vou pegar uma das balas da M4 e você pega a outra. Beleza, né? Pode ficar junto. Beleza, cara. Tem mais doze aqui, hein? Vou pegar as balas... Ih, peguei as duas, mano. De boa, de boa, de boa. Cara, vambora, vambora. Bora, não dá mole aqui, não? A TV ali. Bora dar um quadriciclo boladinho. Jesus, delícia de quadriciclo, cara. E entre veículo. Aí, mano. Eu olho a retarguarda. Retarguarda. Guarda. Opa. Ó, rosinha. Você quer ir pra onde, cara? Você escolhe o destino. O que a gente tem perto? A gente tá em E4. Deixa eu ver. Você já viu algum Uber de quadriciclo? Cara, nunca vi, velho. Ó, primeira vez. Estou inovando. Uber de quadriciclo. Nossa, ainda bem. A gente tá perto da safe. Ah, maravilha. Vai ser em pleno este Vale de Bugic Farms. Vamos voltar, então. Eu acho que o final vai ser... O final dessa partida aqui vai ser na cidade, hein, mano. Estou sentindo. Porra, de tomar, hein. Ou na fazenda, mano. Se for na fazenda, sucesso. A fazenda do Old MacDonalds? Exatamente. Ih, meu Deus do céu. Ele não capota, não. É engraçado, né, cara? Caraca, eu tomei um susto. Nada aqui? Ou tem loot aqui? Não, acho que não. Ah, tinha uma pistolete ali, mas acho que... Nem vale a pena, nem vale a pena. Ah, R15 aqui. Não, não é R15, não. Não, nossa, eu achei que era de... Nossa Senhora, hein, mano. Bom, vambora, meu irmão. Vambora de... Cantando e dançando, cantando e dirigindo e... Como é que ele tava cantando lá a musiquinha da fazenda? Esqueci agora. Old MacDonalds era far... Ia, ia, uu. Exatamente. Agora, papapá. Musiquinha... Musiquinha de acampamento bolada. Musiquinha de acampamento gringuei. Exatamente. Uou! Ih, meu Deus do céu, o bagulho não cai. Ele nunca apota, não. Ele nunca apota, apota. É tipo, eu não sei. Quer testar? Não, vamos, vamos, não. Tem uma pedra ali na frente, vou testar, mentira. Vamos, não. O foda desse mapa neblinado é que a gente não sabe se... Às vezes a pedra, se tem uma pedra na frente, tu não vê muito bem. Obrigada, né? Opa, aqui pode ter item, mas já foi virado. Sabe o que é engraçado? Os players que jogam com fob baixo não tá sem nenhuma diferença. Não, né? O fob não, como é que é o nome? É o... É o de off view. Não, não é isso. É o... É o... É o... De... Cloud? Não sei. É aquele lá, é o... Que... Da distância. Ah, vou ver agora. Ah, o render. Exatamente. Pode crer agora, pode crer. Nossa, meu jogo quase crashou, tu acredita, velho? Que você fechou o setting? Você fechou o... Ah, é o meu também. Deu uma... Deu uma piscada, né? Aquela luz. Você tomeu um susto, bolado, velho. Cara, é o seguinte. A gente não... Eu não recomendo a gente entrar em um prédio de vale agora, tá? É, então. É treta demais, né, velho? É, a gente pode fazer o seguinte, meu irmão. A gente pode sair pra onde? Tá. Tipo, a gente tá até quatro. Você tá de quatro. Você quer ir pra base militar ou não vale a pena? Ah, eu... Mano, nunca fui lá, tu acredita, velho? Nunca foi? Não. Então não vamos, não. Vamos, não, que não vai ter porra nenhuma. Nunca tem nada lá? Vamos conseguir por cima da floresta e passar pro prédio de vale no entorno. Beleza. Uh! Ó, meu Deus. Oh, senhora, velho. Segura. Segura, pião. Ele não coisa mesmo, velho. Não coisa, velho. Mano, que bizarro, velho. Morreu, manhã. Show de bola. Jacka, corte isso aí, entendeu? Jacka, já, aí, velho. Ah, que delícia. Com esses loucos aí, velho. Com esses loucos aí, ó. Porque isso aqui é uma só na cabeça, hein. Exatamente. A gente tá de short. Puta que pariu. Na minha sorte, eu tenho um cara aqui atrás, de cueca. Bem sensual. De carbacete vermelho, de cueca. E de bota. Totalmente... Camisa tá preta. Fetiche total a parada aqui, né. Aqui, ó. Trocando de arma aqui, ó. Só pra dar uma relaxada. Eu vou por cima da montanha, cara. Com quadriciclo. É, porque ali é... É tanto demais, né, velho. E ali pela roazinha, do lado. Pior que é engraçado, essas árvores aqui, velho. Tipo, ela fica com uma partezinha pra trafora, sei lá. Tipo o quê? Tipo, parece que ela não tá bem montada ali no negócio ali, na montanha. Ah, é. Pode querer. Parece que ela tá caindo, né. É. Tá colada. É, então. Ó, tem um... E aí, o que você acha, cara? Desce a saladeira ou não? Radical ou não radical? Meu... Sacanagem, cara. Eu tô sentindo que vai dar um lugar. Eu tô sacanagem, velho. Com 99. Mano, eu tenho geleio agora pra gente falar. O que vai acontecer aqui, velho. Vai explodir tudo. Vai explodir. Vai quebrar o pescoço, vai empurrar tudo. Exatamente, velho. Tem que tomar cuidado. Cuidado bolado. A gente tá em D5 agora pra depois ficar D4, né. Ah, D4, mano. Vou lá no meio. Mas o D4 é safe? D4 é safe? Depende, cara. Se for usar preservativo, é seguro. Ah, não, velho. Agora é que eu atendi, velho. Contrato chegando. Maui, que nem aí. Ah, vem pra cá. Cara, eu tô circulando. Já sei ver onde vai. Vamos pra Bunjik Farms. Beleza. dirige dirige ah não é hoje e vem pra cá aí agora agora eu tô sentindo mano vai meu irmão é reto é reto é reto é só para ir então tem que ir só para ir só para esse capotar e sem matar as nós meu deus do céu tem aqui um container bolado eu vou entrar no meio não é foda é treta e caralho vai reto aí vai reto aí contornando a estrada isso aí beleza calma aí vamos por aqui aqui pode pode descer por isso pode ser pro rio aí bolado voltava e caralho caiu no rio é bom ou ruim é bom é bom é bom então vai só por Deus é só o que deus quiser só o que deus quiser só o que deus quiser só o que deus deixa eu mentir o pai pensei que ia morrer 98 98 dá um buchizinho aqui vou lá porque pelo amor de deus aí agora sim é seguir essa estrada não não diga na estrada não segue segue na estrada e carro calma irmão calma aí calma aí eu saí é bom vem pra cá cara vem pra cá vem pra cá pra direito ah é melhor ser dirigido você viu quer que eu dirije tá beleza melhor melhor a gente leva você pra um lugar mais tranquilo pra dirigir mais gostoso mais sensoso assim é que na neblia também na neblia tá atrapalhando olha o pulo aí olha o pulo aí olha o pulo ai voltou para as origens voltou para as origens voltou para as origens ai o airdrop ali na frente cara ai meu deus ai que vontade de olhar mas não consigo não não vem falar pra onde eu diria é treta cara tu quer é melhor nem ir pra airdrop ai não vai ter um bombardeio bolado pera aquele bombardeio boladão pera ai deixa eu ir por aqui não vamos dar mole pro airdrop agora que vai ter mas já caiu tem um tempo já tá ligado então vai ter muito player ali pode rolar ali também um um drop lá de bombe bolado é um pode acontecer de aparecer os gringos ali em grupo exatamente um pau de gringue ali o gás tá chegando aí velho peraí vamos ver onde que tá c6 tamo seguro irmão e o bombardeio lá o cara morreu queimando aqui 44 44 3 uuf ai jesus ai jesus é nessas horas que vale a pena ter um binóculo vamos ter um binóculo aqui cara eu não sei que que ah já sei velho vamos para a rainway aquele lugar que a gente achou um jipe uma vez se lembra que tinha as casas ligado 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 vamos lá então tomara que ninguém tinha luteado lá acho que já passaram sim tá ligado porque era só estrelera aberta aqui quando a gente foi naquele dia tá fechado mas vamos passar vamos ver como é que vai ser ai eu espero que o cara tipo tenha desistido de ir tá ligado sempre tem um desses sempre tem né velho exatamente 40 plays a galera tá se encontrando agora em agora são 20 duplas em mano oxe na verdade 19 a agora 19 e meio 19 e meio caralho olha tamo em hemway já eu vou pela floresta e 7% de fio tem só mais uma gasolina em cara vou vou abastecer se acabar a gasosa já era eu não vou nem botar o shift para não para não gastar tanto tanto a gasolina com o tubo é sim é verdade mas embora pior que até alguns lugares que precisa né velho isso que é que é ruim exatamente infelizmente cara a gasolina aqui é tipo eu acho que deveria fazer que nem de zico se você vai no posto de gasolina ó tem tem uma fumaça enorme na frente cara vamos por aqui mano vai ver se não é seu carro ou é aquelas não é é lixeira o gás tá onde tá tá na nossa frente aí mas tá de boa tô de boa mas tá de boa o gás tá longe aqui hein ah tá beleza cara a gente pode já levar o carro daqui que merda então mano tô com um mau pressentimento que vai dar um bom lado se a gente for então vamos não está com arma a gente está com algumas coisas agora a gente tem que fazer o seguinte cara tamo em hemway para achar gasolina já sei cara que eu só que eu gostava muito do que a gasolina do turner de cara é engraçado porque é um poste lá você vai lá enche tudo infinito acabou é pois é podia ser assim no metal royale pelo menos né verdade mano chega no postinho ali o bagulho infinito mesmo que a gente esperando depois de de gasolina nem o que tem de frentista eu acredito que esse dia tava jogando com o frentista que ele tava jogando tipo o frentista leva o notebook lá no posto tipo trabalha de madrugada no posto e joga acessi mentira é sério mano como é que ele se conecta velho 3g eu descobri isso o cara falou eu tenho troco para 30 mentira aí eu falei mano você tá trabalhando aonde velho eu sou feitiço vai ah não meu deus do céu e só dá para escutar as buzinas e tiro não tá aberto aqui olha aí mesmo olha aí tá olha por fora de boa vamos rápido o medic kit boa e tem e tem chover isso aqui é militar você quer pegar pato militar para você pode ser valeu por isso vamos embora meu irmão tá eu tô levando a gente lá para por uma zona que não é tão segura assim mas é em senove ainda deixa eu ver c9 a acho que não vai dar muito certo isso vamos tentar vamos ver se tem em casa ali na frente cara tomara que a gente consiga pegar o gás tá chegando mais rápido aí tá o gás tá chegando mais rápido estamos indo para o gás eu vou eu vou perguntar eu vou fazer uma pergunta que eu sempre perguntei e eu procurei até achei lá na wikipedia mas não tô satisfeito ainda qualquer história do 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 battle royale cara não faz muito sentido a história do battle royale porra aí não faz sentido nenhum tipo eles pegaram um modelo que foi fiado foi fiado é ótimo foi criado no no arma 3 acho que tinha outro jogo que tinha um battle royale o battle royale é os jogos morais né cara tem um livro que conta e tal ou não aonde 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 carro você escutou não não vi não cara acho que a não não foi nossa moto subindo a ladeira foi o battle royale velho a história não sei não sei dizer não sei dizer não cara eu acho que que rendeu um filme tão legal velho sem zoos mano capacete aqui velho eu acho também que a história burra eu vei tá eu vou pegar o capacete pra mim tudo ó munição de 12 pega aí meu irmão aqui em cima beleza aqui ó e vão ficar na casa aqui que pode esse bombardeio pode ser em nós não não é que não irmão é melhor a gente sair daqui ó em d9 a gente tem que a montanha tá aqui na nossa frente tá ligado e vamos vamos marcar um daí um não tinha ali em cima vamos ter um pouquinho aqui em cima ver onde é que vai acabar se fosse uma montanha a gente poupa gasolina e vai já vai montanha beleza senão a gente vai para outro lugar a gente vê a teta eu acho que eu tô sentindo com essa aqui mano aí vai chegar no top 10 pelo menos aí e camuflada que tal que tal camuflada aqui bora bora tá aqui é uma boa você não acho que era melhor a gente subir naquelas árvores ali é melhor porque tipo aqui fica muito disposto mesmo é verdade então cara a história do battle royale é que o a história começa assim o o o hook ele tava jogando h111 e aí ele perdeu e aí ele peidou aí eu ele ele peidou pra quem não peidou do outro lado do mundo né assim é de uma volta aí o gás circulou mundo é uma bomba atômica caralho velho melhor explicação é ver aqui que vai ficar como fato não tô olhando o mapa aqui de 8 a gente tava em de 8 é e aqui de boa deixa eu ver essa motinha toda é sensacional ela é muito boa aqui vamos marcar aqui tá ligado tá eu tô olhando pra frente e olha pra trás só pra ver onde que o gás vai fechar fechar porque já já vai ter uma marcação nova também de 8 tão perto daquela daquela montanha que a gente caiu do rádio sabe tô ligado aquela montanha eu não sei o pior é que assim preparar pra pensar a gente deu uma volta em ciclo só que valeu muito a pena a gente pegou item tal verdade a gente foi lá pra cima e votou pra onde nasceu mais ou menos é verdade caralho loucura até agora tá sem visão bolada ou tipo nas costas 35 vou descer um pouquinho ver se a gente acha alguma coisa aqui pra baixo beleza e liberou o gás? acho que liberou não, ainda não liberou não, não sei se diminuiu mas a gente continua na zona segura ah, isso é bom é, sim aí agora liberou o restinho agora ó, tem uma casa ali vamos tentar ali na frente vamos tentar achar confio que não tem ah, essa é aquela casa que a gente tava, não foi aquela casa que a gente veio? de boba, é sim é uma de madeira? é, é aquela casa ali ah, a gente tava, a gente já tava a gente voltou, beleza madeira bolada não, pera é isso mesmo, é isso mesmo tamo no mesmo lugar exatamente Hemingway truck stop motherfuck truck mano, essas pedra, véi essas pedra olhar de longe essas pedra parece que eles de bolado, véi na porra cara, tô com muita tô com muita pena de ter que daqui a pouco largar esse nosso quadriciclo querido verdade, né, véi pô, a gente deu mó rolê legal com ele, mano porra eu não tô nem apertando W eu tô pegando só o caminho do só deixando o ponto morto, né agora não dá mais ó, tem 30 players ali ó, 15 dupla tá ótimo, tá ótimo tamo chegando lá, véi tamo no top 20, pelo menos, a gente já tá, né é boladão, boladão top 20, lindo eu confio, cara ele tá com 15 de full eu confio porra, eles podiam botar animal aqui e deixar fazer fogueira pra fazer gasolina melhor coisa, mano o petróleo bolado da fonte o petróleo da fonte, tá do cor do veado, tá ligado exatamente, melhor coisa, mano C8 C7 agora C7 agora tá no meio de alguma coisa entre C7 e C8 ó, olha só, meu irmão olha pra cima sai rapidinho pra tu ver é, a drop tá aqui na nossa frente vamos lá, meu irmão bora, eu confio, véi eu confio suíte bolada vambora tudo novo pra gente já que tá acabando a gasolina dane-se tá ligado que a gasolina vai acabar quando a gente chegar lá, né é, exatamente então, mano é pegar e... correr tô indo devagarzinho aqui pra não gastar gasosa tô olhando pra cima aqui é, vai cair pra essa direção aqui mano véi, eu tô tão preocupado, véi de ter algum player aqui blocado é, é isso que eu tô pensando, cara pode ter player aqui escondido caramba calma aí vamos para aqui rapidinho atrás da pedra só pra gente só pra gente ah, o bagulho vai cair onde? nem vi ali na frente olha aí pra aqui NNE ah tá, beleza, beleza mano vamos ficar aqui bonitão de boa o que acontece quando aperta F1? ah, que legal quando você aperta F1 você dá um tchauzinho bonito lá pra galera F2? e F6? F6? deixa eu ver não, aperta F2 de novo ah, tá F6 agora F6 ah, que delícia já botei ah, que delícia, cara ah, obrigado, cara foi batizado na H111 tá seja bem-vindo na H111 muito bom, véi irmão, vambora, cara acho que tá caindo já onde? ah, é meu ali nossa, nem o olho tu acredita, véi tu quer pegar, cara? tu quer pegar o airdrop? cara, eu vou pegar o guile e sair correndo porque eu amei o guile, véi é coisa da vida se conseguir pegar a porra toda pega e sai correndo, tá ligado? troca de mochila vou ficar olhando, óbvio vou ficar aqui, tipo dando cobertura total espera cair e não sai ainda não sai, não sai opa, caralho peraí peraí irmão, vai agora agora tô dando fora daqui tá ligado, meu irmão? deita, deita, deita Z e pega o loot, isso beleza mano, eu confio eu confio cadê? rápido, 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 rápido vambora, vambora pegou pegou aqui o bagulho pega tudo pega porra toda nossa, mano peguei mais dois bagulhos aqui calma aí pega aqui, beleza pega o AR15 aqui extra pega a bala de AR15 vambora, vambora vambora, vambora vambora, vambora dá tempo de fugir 3% de gasolina tô triste, cara não tem problema, cara 3% de gasosa a bomba tá vindo aí 135 bala vamos dividir, viu? tinha gasolina por acaso? não, né? não, não tinha então, tatiado pro nosso querido ateliê a gasolina era aqui formada ai, tem o primeiro aqui que porra é essa? calma aí, Jabuti calma aí caralho vai ali, ali, ali matamos, matamos cuida, cuida, cuida caral, caral, caral caral, tem mais, tem mais vem pra cá, cara calma aí, corri, corri, corri matei, matei, matei mentira Jesus jabuti, agacha agacha, agacha 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 aí, tô deitado nem sei o que eu tô fazendo mais recupera tua vida, meu irmão ai, recuperi ufa, parei de sangrar tô de boassa, velho recupera tudo aqui a gente tá muito coisa ah, eu peguei eu sei te falar que eu peguei uma backpack militar camuflada show de bola, meu irmão mano, não deu tempo de eu pegar a minha antiga se não ia pegar pra tu Jabuti, Jabuti vem comigo, meu irmão vem comigo eu vou ver esse loot do cara tem gasolina por acaso nossa, se tiver, mano eu vou ficar tão feliz eu vou ver o do outro lado lá, tá? dá o cover aí, meu irmão ih, mas tá, tá, vou dar cover não, não tinha gasolina não vem comigo aqui agora vem comigo vamos no outro você sabe onde tava o outro? mais ou menos tava por aqui tava por aqui vamos ver se a gente acha aqui, não essa porra é bomba aí, calma aí corre, corre calma aí, calma aí não, é de boa tá de boa aqui ah, menos mal só não sei onde que eu matei aqui, aqui, achei boa tem coisa do bom? tem 12 tem mil fio boa, cara boa isso aí é bom pra quê? pega o resto pra você que eu, depois a gente divide as porra todas tá, eu vou pegar mais mais bagulho de da nossa vida de 12 ó, tem militaire aqui por que você não pega? eu já tenho militaire ah, não sabia tá, beleza eu peguei aqui tem spark plugs aqui mas não, não tem importância precisa, pega a bala de 12 pegou a bala de 12 já peguei, já peguei não, não peguei não peguei, peguei de boa ah, então tudo bem vambora, meu irmão eu tô com 20 balas relaxa dá de fazer um estraguinho bolado tá com quantas balas de R15? eu tô com 134 tá igual eu eu tô igual a você tá de boa botar gasolina show, cara ele tinha um galão cara, não acredito caralho não acredito que sensacional é muita sorte eu tô sentindo, cara tá sentindo também? tô sentindo, cara e tô sentindo gostoso tava ótimo e o pessoal que tá assistindo também tá sentindo, né? galera quem tá assistindo aí deixa o seu like, galera então, aproveitando, galera não deixa de se inscrever no canal do nosso amigo Jabuti o cara é muito engraçado o cara é muito bom, velho obrigado, velho mano, eu sei que já tá no top 10 você acredita? você sabe o que eu tô falando só por causa dos FCs que você fez em mim, né? caraca que delícia é mentira lógico que não, galera olha, meu irmão agora a gente que a gente faz eu tô até perdido eu tô até emocionado 18 players cara, eu tô muito feliz 17 cara, a treta vai acabar aí para eu vou subir aqui na montanha cara, a gasolina tava 50% agora tá em 27 vou desligar essa porra peraí, peraí, peraí que porra de fogo aquele ali tem um carro aqui, meu irmão calma aí cuidado aqui, Jabuti calma aí cuida aí, cuida ah, tô vendo calma aí, meu irmão calma aí, calma aí vou largar o key me dá o couro, meu irmão tá, tô olhando tô olhando eu vou entrar no carro ver se tem gasolina se tiver gasolina se tiver gasolina, tá GG não, não tem não tem 19% de gasolina e 44% de vida como a nossa TVzinho que a nossa TVzinho tá tá com vida boa tá cheia tá com foda a gasolina vamos marcar aqui vamos esperar aqui um pouco bora, bora, bora calma aí eu vou ficar na outra árvore porque eu acho que deu ruim aquela vez que a gente ficou junto pode crer, cara então, beleza eu tô olhando lá pra pro morrão pra baixo do morrão, beleza? tá ótimo, tá ótimo eu tô olhando aqui pra nossa direita aqui de onde a gente veio beleza só esperar que o gás já vai marcar a posição então eu me dê 7 10 segundos falta 10 segundos pro gás bolado isso, aí a princípio aonde a gente tá é parte protegida mas eu não sei em que lugar que vai acabar pra gente não gastar gasolina na TV, né? verdade olha, mano mas foi muito foda essa treta ali um cara conseguiu gasolina pra gente ainda pois, é verdade o que rendeu é que a gente conseguiu chegar na montanha, né? que é praticamente o objetivo agora é verdade agora vai trocar de novo o objetivo é sempre assim nunca tá confortável 100% exatamente bom, beleza desceu mais um pouco que susto, véi eu vi, sabe os galhinhos balançando? eu falei fodeu, é play é play? ah, é todo um susto é o galhinho é o galhinho Jesus cara, eu perco esses galhinhos eles tem um movimento tão engraçadinho eles tem um balanço, né? tipo, de brisa assim é, então deixa eu ver aqui tem nada aqui mano, eu tô olhando em volta de tudo, véi tô olhando pra ver se porque quando chegar o gajo vai diminuir eu quero saber pra onde que vai ser se vai ser aqui pra cima eu acho que vou ficar nessas plantinhas aqui é mais esquema que fica nas árvores pode querer uma plantinha camufa bem mais verdade você não tem camisa você não tem camisa de elite bag, não? abre teu elite bag, cara que a gente jogou da partida anterior ah, como é que eu faço isso? clica lá direito nele open bag aí você vai ganhar uma camisa aleatório é, tá na inventário da esquerda, né? isso, acalma o te inventário ah, mystery bag elite bag open bag aí vê o que tu ganha se tu ganha uma camisa camuflada clica na camisa eu ganhei uma como é que fala? um bonezinho embolado ah, bonezinho ah, que pena, véi ah, que pena, véi vou abrir a outra lá vê se tu ganha uma camisa aí tu camufla essa camisa peguei uma camiseta verde vai, eu vou dar play pinta aí aí é melhor do que qualquer coisa aí, agora tu é verdinho agora tu é verde camuflado exatamente só falta o o capacete caça-peite eu tenho capacete cinza aqui, eu vou botar vou pintar eu vou te dar beleza aqui, ó olha o meu como é que é é tipo é, bem louco é tipo aqueles caras lá que ficam lá no dropa o seu aí tá deixa eu tropar aqui tropei tá no chão pera aí, meu irmão tá, beleza aqui, ó pega aí é tipo aqueles esse capacete do Iraque, né é então aqueles caras lá da Isis lá, velho pode crer não, na verdade os caras que combate a Isis ó, meu irmão ó, ó vai ser aqui pra onde está um pouco mais pra baixo vai ser pra cima da montanha eu acho, meu irmão eu vou ficar nessa outra árvore aqui, mano opa, vem entra, entra entra, entra entra aqui, entra tô indo chegando cheguei bolado vamos pra cima da montanha vamos pra cima da montanha bora calma aí que esse carro essa porra aqui não, não, não não tá vai ter que usar um shift bolado, hein, velho aí, agora vai agora vai boa vamos pra cima nossa, minha câmera bugou toda ai, meu Deus sai, entra consegue não, consegui, consegui consegui não, você tem noção minha câmera tava olhando debaixo da terra nossa, é tudo verde debaixo da terra, cara que misão é loucura, hein é tipo tem um bug que você cai debaixo da terra cara, vamos subir pra porra do da antena literalmente eu acho melhor a gente largar o CTV ih, tem um airdrop do nosso lado aonde, aonde direita então vamos fazer o seguinte, cara vamos 15 players caralho, estamos chegando no final ah, isso é muito emocionante cara, não é por nada não, velho velho, é melhor a gente largar o CTV eu não sei, eu não sei eu tô com a impressão de que ele não vai mais servir pra gente vai chamar atenção por causa do barulho é verdade se quiser, cara tira tua bota bota na bota, bota bota, bota bota, bota bota na bota aqui, boa e... meu irmão vamos fazer o seguinte, cara a gente tá em D7 a gente tem que descer mais ou menos a gente tá no pé da montanha então entre D7 e D8 a gente pode ficar por aqui a gente pode ficar por aqui beleza eu vou dropar SR15 aqui que eu tenho, velho não tá sendo muito útil boa tá vem pra cá vem pra cá, cara vamos vamos esconder aqui por enquanto cara, eu tô com medo bolado, velho ó, se o cara vier perto 12 na mão eu vou me camuflar nessa aqui, tá tá, beleza eu fico nessa aqui e o gás tóxico vai liberar mas a gente tá safe, né tamo safe tamo safe por enquanto tá, eu tô olhando a ladeira, tá tá ótimo eu tô olhando pra cima da nossa esquerda aqui da TV beleza, aí vai cair essa porra é bomba toma cuidado deixa eu ver onde vai cair essa porra tá lá pra direita relaxa relaxa ela não vai cair na gente tem tiro lá na montanha deixa ele se matando por enquanto pra gente pegar os caras na rebarba é, então caralho Jesus é mais esquema ficar ficar bem bem encostado na árvore ou ficar deitar ah, não dá pra deitar na montanha, né não, deitar não dá na montanha eles fazem não, até dá aqui ó, deitei ó, deitei ó, aqui ó inclinado assim pegando na direita dá pra deitar deixa eu ver se eu consigo deitei também calma é, não consigo deixa quieto vou ficar encostadinho mais fácil de boa agachar também é melhor porque você tem um um campo de tiro melhor do que deitar deitar você fica muito limitado verdade, faz sentido eu tô com a shot ganha na mão ó, tem cara de sniper meu irmão tem cara de sniper matou um ali ó faltam 11 players já buti Jesus top 5 top 5 opa, opa, opa essa porra pode ser bomba na gente com cuidado cuidado não, não é não passou reto graças a Deus eu tenho cagado nessas coisas essas bombas são fodas já morri várias vezes vai ser em nós esse a gente tá no verde agora ó, D7 já mudou pra entre a gente tá no D7 só não sabemos aonde mas estamos mais ou menos na região segura a gente vai ter que se precisar andar um pouquinho pra baixo não vai ser mais na montanha então fica ligado que pode vir player lá de cima pra cá verdade camufa mais um pouco aqui vamos manter essa posição na altura aqui porque a gente consegue ter a visão de cima quando precisar descer exatamente Jesus do céu só que eu acho incrível esse gás consegue subir de boinha na montanha cara o gás é tipo o peito do Hulk né cara é lógico o peito do Hulk tinha que escalar né velho poderoso poderoso uniu com Thor trovoada exato exatamente opa eu acho que não é na gente não tem uma tem a impressão ah não foi perto foi perto nossa mano eu tava uns medo bolado ó vai matar um quer ver ai é dá muita risada se matasse você mas não matou que bad podia levar logo uns 5 de uma vez né né velho uma vez você acredita que um telhado me salvou do airdrop sério mesmo tu entrou na casa o bagulho caiu bum bum eu falei caraca salvou não tomou nenhum dano cara dentro da casa não velho fiquei 100% de porra excelente bom demais bom demais telhado de hoje em dia veio tecnologia tecnologia antibomba exatamente velho antibomba ó o gás está descendo eu não sei se a gente vai ter que descer um pouco talvez a gente vai ter que descer um pouco se a gente ver gás em cima daquela montanha ali sim a gente já começa a minha impressão cara que a gente vai ter que subir pra noroeste um pouco descer pra noroeste quer dizer opa opa em nós em nós opa opa até eu dei uma andadinha tava aqui de boinha mas mano não é medo não é não bum bum muito bom opa o que foi ah foi o bagulho ele jogou lá ele joga mesmo mesmo não tem nenhum player né ele joga é ele joga aleatório tipo ele geralmente concentra onde tem mais player junto é foda é então a gente tá juntinho praticamente em 30 segundos o gás boladão eu espero que a gente consiga correr antes do gás né tem que ficar de olho na montanha de boa se o gás bater na gente a gente usa o kit médico é bota pra rodar o kit médico e só por deu né exatamente só pelo hook aí tô com 4 kits de médico e você? 4 também boa tá de 4 tá de 4 que delícia também tô de 4 tudo maravilhoso esses gringues adoram fazer pegadinha adoram fazer pegadinha nos pés meu deus do céu fica de olho tô de olho tô de olho pode ficar tranquilo eu tô vendo o gás vindo lá do outro horizonte por trás da montanha eu não consigo ver é verdade né mano será que ele sobe mesmo dá pra ver ele em cima mesmo literalmente da montanha eu tenho a impressão de que não sei nunca parei pra analisar isso o jabuti vamos ver agora vamos conhecer agora vamos descobrir agora se o jogo está bugado ó o gás está do meu lado vou usar um vem pra cá já vou te ver vem pra cá vem pra cá aqui meu irmão é uso o kit uso o kit e me segue velho a mãe é botar o vermelho na bunda tá ligado eu sei que parece estranho mas vem 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 a gente não vai morrer não vambora puxa 12 você conseguiu né você conseguiu né consegui tô com 80% de vida aqui tomando mas tô mas vambora ó o cara do nosso lado aonde aonde meu irmão calma aí cara calma aí cara matei 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 vambora corre 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 o cara tava do nosso lado o tempo inteiro velho meu deus do céu caralho gente eu não sei uou brasil vem meu irmão corre corre cara corre aqui é treta eu confio que a gente consegue hein velho vambora irmão eu vou te falar que eu não sei nem como eu matei aquele cara matei no susto uuuh tamo chegando no fim do gás tô sentindo tô sentindo tô sentindo o gás o fedor saindo chegamos cara esconde aqui na moita esconde na moita esconde na árvore aqui ó nessa arvorezinha bolada isso recupera mais a vida nossa deixa eu botar pra rodar mais um velho não tô aguentando velho meu vou botar pra rodar a bandagem melhor é bota pra rodar a bandagem que fica mais tranquilo rodou bolado beleza tô com 59 já de vida tô com 64 eu vou pra aquela outra árvore ali mano ficar na mesma é treta demais eu vou correndo beleza beleza 8 players hein cara faltam 4 duplas eu tô muito feliz cara na moral velho eu não tô acreditando velho Jesus e era um BR ali né cara eu vou ficar feliz demais se a gente ganhar velho puta tomara que a gente ganhe velho tomara que a gente ganhe mas quem é no final de tudo quem matou? fui eu ou tu? fui eu mas a gente matou junto eu só dou assistência galera é complicado isso aí mano eu dei o tiro final cara eu calhou eu dei o tiro final foi isso ah mas no final de tudo valeu a pena valeu a pena tudo vale a pena quando a mano é pequena dizia Bob Marlho porque ele vai ter que andar pra caralho né depois velho cara eu acho que agora vai ficar a gente tá eu acho que a gente tá no lugar seguro tomara vamos ver se o gajo vai se movimentar daqui a pouco porque ele tá bem no nosso ladinho o gajo né tá bem no nosso lado nossa cara eu nem vi o player ali você que falou eu nem tinha visto cara nossa mano você acredita que tava sabe aquela árvore que você tava a árvore da sua esquerda ele tava sei ele tava lá caralho ele tava o tempo todo tão guardado ali com a gente mas ele nem tava vendo a gente provavelmente né ele tava tipo também ali tranquilão de boa mano foi muito engraçado isso porque a gente ficou se movimentando e tal ele nem ligou nossa senhora velho foi sorte nossa porque ele podia ó pensar em tipo ah eu dou um tiro primeiro nesse na cabeça e depois no outro nessas horas que o quadriciclo se a gente tivesse andando no quadriciclo chamaria atenção né é verdade ainda bem que a gente largou velho no final acho que nunca vale a pena não ter muito carro assim né verdade bom meu irmão tamo em D7 a princípio eu acho que a gente tá na ponta de D7 que é a ponta que vai acabar ou não vamos ver se o carro vai se movimentar qualquer coisa a gente sai correndo já bota o kit bota o kit quando tiver rodando em 5 tá ligado pode que beleza ó eu já tô com 100 de life eu fiquei usando as gazus aqui porque pô é sempre bom ficar com 100 né velho com certeza com certeza não 100 100 tem que ser sempre 30 segundos ó quando tiver em 5 a gente bota pra rodar mesmo que não seja velho melhor mano ainda tenho 3 ainda tenho 3 você também é melhor esperar é melhor esperar um pouquinho quando tiver em 5 ou melhor quando quando soar o alarme olha pra trás aqui olha pra trás tá vendo esse gás aqui se esse gás andar a gente bota beleza se ele não andar é porque aqui vai ser lugar tranquilo vamos ver vamos olhar pra ele beleza tô olhando se andar tô olhando com o inventário aberto viu também 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 eu vou olhar assim senta aberto pra poder olhar mais com precisão vamos ver ai por favor que não anda por favor tá andando usa o kit usa o kit eu usei usa o kit tô usando tô usando 3 2 1 e vambora meu irmão bora 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 esse gás filho da mãe desgraçado vambora velho eu vou te seguindo eu prefiro eu vou olhar aqui pra trás vai ter um outro é a drop ali na frente toma cuidado aqui já saiu saiu puta Garcia matou mas tudo bem não gasta no fator não tomou um dano é no final das contas valeu né valeu valeu tá vou ficar nessa árvore aqui vamos beleza essa árvore aqui já tem uma moitinha é melhor ficar nela vem corre corre que gás que tá vindo ainda nossa desgraçado velho ele tá devagar mas ele tá dando dano mesmo assim cuidado que tô vendo fumaça ali de carro andando ai velho tiro na esquerda tem sniper vem cá meu irmão vem pra cá pra cima vem pra cá pra cima tá 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 tô indo tô indo aqui é seguro né mais ou menos pode ter player ah de gás não sei mas de player vamos dar um só por deus aí atrás daquela pedra ali pode ter player hein puta que pariu vamos ver vamos comer ela vamos comer ela e tu tô mirando junto contigo beleza tá de boa tá de boa vamos segurar aqui vamos segurar nessa árvore aqui beleza tem um carro aqui atrás pegando fogo cara tem um carro da polícia ali atrás pegando fogo aqui vem cá vem cá já botia aqui ali atrás tô indo deixa eu ver se tá com player tá com player tá com player tá com player em cima do carro prepara peraí 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 não atira não já tô com M4 velho se ele tiver desnave eu tô fudido velho eu tô deitado perto do Z também é ataque ataque do ataque vamos explodir? tá atirando a gente? não sei acho que é corre corre pra trás corre pra trás peraí não acho que não é não fica aí fica aí fica aí não é não peraí é outro cara fica aqui meu irmão ele tá pra nossa esquerda volta pra pedra volta pra pedra rastejando 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 puta foi no C foi no C tá de boa vai você que eu tô eu não chamo atenção eu tô aqui eu vou rolando aqui cara rolando ah não velho muito boa essa cena cara sério tem um cara que é na nossa frente aonde? calma aí jabuti calma aí morri não consigo levantar? morri eu deixei ele com quanto? deixei ele com 16 um tiro filha da puta desgraçado matei matei boa jabuti vou vengar tua morte irmão ai tô tomando tiro tem vários players ali na frente caralho tomara que não tem mais player atrás puta que pariu puta que pariu falta quantos falta quantos nossa caralho meu Deus do céu eu deixei um na merda eu deixei um na merda mas não matei cara puta você tá pegando fogo não tá? tô não não tô pegando fogo não eles atiraram eles erraram o molotov boa ó eu tô olhando eu tô avizando a pedra viu tá a minha vida se eles estiverem chegando irmão ai pedra pedra tem pedra tem pedra batou? não tá na merda o cara não morre vai se fuder ai caraca foi muito azar meu eu olhei o cara ele me olhou e papapapapa porra eu atiro no cara o cara não morre que porra de vida que esse cara tem eu não sei se tem mais na pedra mas eu tô olhando ela ainda viu velho o cara não morre vai se fuder matei 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 uuah eu ainda tenho a visão da pedra tá beleza meu irmão beleza tem mais cara lá pra trás se tiver eu tô fudido ele tava com um amigo dele eu não sei se o amigo dele tá na merda tem quantos players faltando 3 não sei caralho que tensão no final faltam 3 players vou dar a volta o carro da polícia tá ali ainda eu não sei se tem player eu te vi aqui na pedra tem gás chegando gás chegando fudeu ii caraca ai merda ai morri merda caralho terceiro não chegamos perto cara nossa o cara ainda tinha seguido smokeweed everyday caramba velho chegamos muito perto de novo puxa cara a gente vai conseguir uma vez hein eu espero mas terceiro tá bom não tá bom tá bom porra tá bom demais uma dupla tá ótimo cara tá ótimo bom galera vocês viram que essa treta foi insana eu e jabuti chegamos lutamos cara numa partida insana pegamos a tv pegamos o airdrop pegamos o gringuei teve até f6 jabuti cara que maravilha porra cara o que eu achei mais engraçado dessa partida inteira foi o maluco camperando chute com a gente esse cara no final de tudo a gente matou ele o cara o cara o cara camperando era br tipo eu não entendi nada será que ele era amigo nosso e ele entrou junto a partida acho que não né não acho que impossível aleatório porra cara chegamos muito perto sempre com aquele gostinho de querer ganhar mas valeu 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 a pena bom galera o vídeo o vídeo é ficando por aqui eu só tenho a agradecer a todos que participaram desse vídeo jabuti muito obrigado pela sua participação galera confira o canal do jabuti muito foda o cara bota vários vídeos insanos de minecraft eu rio de todos eles cara tá aqui na descrição o link dele clica lá vai assistir cara muito bom jabuti obrigado suas palavras finais é nóis mano eu só sei de uma coisa cara mano H1Z1 velho Battle Royale melhor mano melhor modo de jogo ever isso aí é tensão eu tô até sugando aqui o suor das axilas né cara é sempre bom mandar uma chupada na axila sempre bom né pra dar uma acordada pode crer pode crer bom galera então é isso espero que você gostou do vídeo de hoje por favor deixe seu like se possível compartilhe com seus amigos não deixe de seguir as minhas redes sociais e as redes sociais do jabuti não deixe de se inscrever no meu canal e no dele e é isso aí galera muito obrigado e um forte abraço falou porra aquilo ali um player ali caralho isso é mutante galera rosnado fudido cara pelo amor de deus dá até medo mutante né zumbi mutante se você joga o que for aquilo tava esperando ali fora ó ó ai meu deus ai caralho ele bate ele bate também filha da p... ai meu deus ele bate pra caralho tchau vou correr vou correr tô com 100% de vida ele corre bate pra caralho ele bate com faca velho que porra de mutante é esse me deixou no cocô tô sangrando não tem mais vantagem caralho gente mutante safado ai tem outro aqui caralho não 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 corre 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 caralho cracudo cracudo não morre narilho aguenta correr meu irmão aguenta correr caralho gente começou a treta com o zumbi ótaleza b mecham